O TCU mandou Bolsonaro devolver as tais joias que ele teria ganhado da Arábia Saudita e o prazo é de até 5 dias. A última situação, você deve ter acompanhado, um ministro do TCU sozinho, aquelas decisões monocráticas, um ministro terrivelmente bolsonarista e golpista, apoiador dos golpes, ele tinha deixado Bolsonaro, olha só, ficar com as joias que ele mesmo roubou. Não, fica aí como fiel depositário, tá ok? A gente se organiza aí. E devido a repercussão esperada, negativa sobre essa decisão, eu já tinha até dito pra vocês que ele mesmo poderia rever essa decisão a qualquer momento. E foi o que aconteceu. O ministro Nardes, Augusto Nardes, mudou sua decisão e determinou que o Bolsonaro devolvesse as joias e o caso foi para plenário e ela disse que ele tinha medo de ser derrotado em plenário e o plenário assim referendou a decisão de devolução como esperado. Então o Bolsonaro agora tem 5 dias pra devolver as joias, a matéria é enorme, eu vou trazer mais detalhes pra você também. E é claro, depois a gente vai dar uma pinceladinha nesta visita que o Bolsonaro, aliás, que a conja de Bolsonaro, a Miss Sheik, fez a Bolsonaro nos States. Quero que você já vá comentando aí, já vá comentando aí por gentileza, qual o motivo desta visita, já que a Miss Sheik teria abandonado o Bolsonaro lá às traças sem qualquer tipo de previsão de volta. E agora com a bomba, com a eclosão desse ovo de serpente aí das joias, a Miss Sheik voltou para os States. Será que foi para combinar estratégias de defesa ou foi só saudade do mozão que já não funciona mais? Comente o quanto eu vou trazer pra você essa matéria. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles. Aqui todos os dias tem vídeos e só falta você se inscrever pra você não perder mais nenhum deles. Like, inscrição, comentário. Vem dar uma olhada comigo aqui. TCU manda Bolsonaro devolver as joias sauditas e armas em até cinco dias. Determinou nessa quinta-feira e o Bolsonaro tem esse prazo aí para levar as joias até a Secretaria-Geral da Presidência da República. Muito bem, as joias, lembra você, ele recebeu através de um ministro, ministro de Minas e Energia, em uma viagem à Arábia Saudita, logo depois de fazer uma doação nível Teleton, de uma refinaria de petróleo pelo preço de 10 bilhões, quando valia o dobro disso. Ou seja, o Bolsonaro funcionou meio que como um cupom de desconto no valor de 10 bilhões para a compra de uma refinaria brasileira. É uma peixinça, esse homem é uma maravilha. Como contrapartida, dias depois, ele recebe essas joias que valem 16 milhões. Não confundir, tá, gente? Tem gente que está achando que as joias valem mais que a refinaria, né? As joias valem 16 milhões e a outra vale 400 mil e a refinaria vale bilhões. Não dá nem para comparar um valor com o outro, tá? A medida foi tomada, a ordem de devolução, por unanimidade pelos ministros da corte, do TCU. Os ministros Jorge Oliveira, que foi ministro de Bolsonaro e Vital do Rego, não compareceram à sessão, por isso não votaram. Então, aí, o ministro, terrivelmente bolsonarista, que é o relator, ele não pode faltar. Mas, para não passar vergonha com o plenário da corte, ele já tinha revocado seu próprio voto, Então, deu tudo certo para ele, né? Tem muita gente tentando defender o Bolsonaro, falando assim, Ah, vejam só, ele trouxe as joias e ela para ficar com ele, foi um presente pessoal. Então, presta atenção aqui comigo, do tio, deixa eu contar um negócio para você. Se essas joias viessem para a presidência da república, ele tinha que ter declarado preenchido o formulário. Não preencheu. E é por isso que a gente disse que ele é espertão, queria roubar as joias. Mas você disse que não. Então, as joias iam ficar para ele porque é um presente personalíssimo. Eu digo que isso não procede, mas se você quer insistir nessa tese, vou te explicar uma coisa. Ele teria que ter pagado o imposto e não pagou. Então, de todo jeito, na sua mais ingenuidade aplicada possível, o Bolsonaro contrabandeou joias aí no valor de milhões. Então, ele é contrabandista internacional, tem que ser preso do mesmo jeito. Não tem escapuleta. A única escapatória, no caso dessas joias para Bolsonaro, é pizza, resolve o problema. Agora, essa argumentação fajuta aí não existe. E aí tivemos a visita da Micheque Bolsonaro, que já chegou a encontrar o Bolsonaro num evento de extrema direita lá. E aí o Bolsonaro não perdeu tempo para fazer uma piadinha de cunho machista, né? Diz que já tinha tomado uns Viagras. Eu já tomei aí o Viagra aí para esperar a primeira dama, tá ok? E ela foi lá. Após embarcar para os Estados Unidos, Micheque reencontrou o Bolsonaro durante um evento lá nos States na terça-feira, ou seja, ontem. Com a explosão do caso das joias, né? E aí, com os discursos desencontrados, a Micheque dizia que não sabia, eles não podiam combinar para o telefone, porque nitidamente todos estão grampeados devido aos trilhares de processos que tem. Ele provavelmente pediu para que ela voltasse, né? Para que eles combinassem uma narrativa só. E aí eu publiquei, inclusive, no nosso Twitter aqui, você vai encontrar, uma foto da Micheque no dia em que ela foi fazendo o registro da notícia, e perguntando para o pessoal, né? Por que é que você acha que a Micheque foi visitar Bolsonaro? Porque, afinal de contas, a minha opinião pode estar viciada. Viciada pelo que eu penso sobre o Bolsonaro. E a população começou a responder. Então, deixe lá no nosso Twitter a sua resposta também. Ajude na criatividade aí. Por que você acha que a Micheque foi visitar Bolsonaro no nosso Twitter? Rony Combate. Basta você ir lá no Twitter procurar por Rony Combate. Não esqueça de seguir a conta, afinal de contas, a gente precisa dos inscritos para ter força nas plataformas. E se você for mesmo, aproveita logo, vai no Facebook, no Instagram, no TikTok. Vai em todas as plataformas seguir a gente, vai ajudar muito. Senta o dedo no like, se inscreve aqui também, se é a primeira vez que você está chegando. A gente se vê mais tarde. Um abraço, até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.